Eu trago aqui como destaque uma notícia preocupante, o que deveria preocupar ao menos as autoridades da área econômica do governo e o próprio presidente da república, que é o fato, Pedro, de que os investimentos estrangeiros estão simplesmente sumindo do país. Houve uma evasão desse dinheiro, retirada desse dinheiro investido no Brasil entre janeiro e 29 de maio, de mais de 35 bilhões de reais. 35 bilhões de reais. O principal volume de todo esse dinheiro que é tirado do país é de investidores estrangeiros que simplesmente desistiram do Brasil, mas se associaram a esses investidores estrangeiros também brasileiros que desistiram do Brasil, o que é uma pena, o que é uma lástima. Muitos brasileiros, muitos mesmo, aos milhares, estão tirando o seu dinheiro do Brasil ou tirando o Brasil do seu dinheiro. Tudo em razão de um momento de absoluta insegurança. Ninguém sabe o que vai acontecer ou o que acontece a cada decisão na área econômica do atual governo é pior do que a outra e vai se agravando um quadro de insegurança. Tudo isso em razão da decisão ou do comportamento obsessivo do governo em taxar e aumentar impostos e criar mais impostos e mais e mais. As pessoas estão absolutamente exauridas disso, cansadas desse modelo e estão simplesmente tirando o seu dinheiro do Brasil. Não só os investidores estrangeiros, mas também os investidores brasileiros, pessoas que têm sua poupança, que guardaram, fizeram ali economias da vida inteira. Todas essas pessoas estão pensando, todos os brasileiros, de uma maneira geral, têm sido aconselhados a fazer isso. Tira o seu dinheiro do país porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. É melhor a segurança do dólar do que a mais absoluta insegurança do real. O governo não tem compromisso nenhum com metas fiscais. Já cancelou esse objetivo de déficit zero, etc. O que mais é gastar sem lastro, gastar sem fundos. Passar um checão ali predatado sem possibilidade de ser honrado. E isso tudo acabará afetando a economia, com toda certeza, já está afetando. E é por essa razão que os economistas, de uma maneira geral, andam muito preocupados com o futuro imediato do Brasil e também dos próximos anos, com alto custo para, sobretudo, as próximas gerações.